Olá, eu sou Gisele Pires Mota, pianista e professora da Universidade de Brasília. Nessa noite nós vamos ouvir um recital, um repertório um pouco diferente, talvez desconhecido de muitos, algumas peças inéditas, de piano solo e de música de câmara. Esse repertório é o resultado de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há alguns anos já, sobre compositoras. E no caso de hoje, são compositoras brasileiras. São elas, Elza Camel, Clarice Leite, Luísa Leonardo e Francisca Aquino. São mulheres de diferentes épocas, século XIX, século XX, século XXI, que de alguma forma transgrediram as regras de sua época na tentativa de se expressarem através da composição. Antes de cada peça, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tenha-nos todos um bom recital. Elza Camel sabia desde pequena que gostaria de compor. Mas, como todas as moças de sua época, estudou piano. E sua formação como pianista e compositora foi feita por professores como Francisco Braga, Lourenço Fernandes e Alberto Nepomuceno. Conquistou o primeiro lugar no concurso do Instituto Nacional de Música, mas, como ela mesmo diz, por ter um temperamento nervoso, abandonou a carreira de pianista. Resolveu, então, se dedicar à composição. Depois de estudar, de se dedicar, ganhou o primeiro lugar no concurso da Orquestra Sinfônica Brasileira. Nesse concurso, ela se inscreveu sobre o pseudônimo de Jó. Conquistou o primeiro lugar, sendo o segundo lugar de Cláudio Santório. Porém, no concerto de comemoração, a sua peça foi a última, ao invés de ser a primeira, e ela mesma disse que a peça estava tão mal ensaiada que nem ela mesma reconheceu. Sentindo que não havia espaço para a sua carreira de compositora, por ser mulher, ela se dedicou, então, à musicologia. Foi a primeira a escrever um livro sobre a música indígena brasileira e, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. Tem um caráter bastante celesteiro, bem contrapontístico, baseado na Escola Nacionalista Brasileira. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. Clarice Leite também estudou no Conservatório de Paris. É uma paulista que compôs majoritariamente para piano. Ela possui dois concertos para piano. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. E, hoje, nós vamos ouvir a valsa de Elza Camilo. O ar, hoje, ela é muito peculiar. E, hoje, ela tem várias indicações muito interessantes nas partituras, com indicações de imagens sensoriais, indicações de caráter em cada parte de suas peças. Vamos ouvir o Amanhã Chegou, que faz parte do ciclo terceiro tom. É um ciclo de pequenas canções. Amém. 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 Luísa Leonardo foi a pianista da época do Segundo Império. Ela era filiada de Dom Pedro II e ganhou dele uma bolsa de estudos no Conservatório de Paris. Fez vários recitais e dormia-se pela Europa, era uma virtuose e depois voltou aqui para o Brasil. Retornando ao Brasil, depois de algum tempo no Rio de Janeiro, ela se mudou para Salvador, onde teve seu segundo marido, foi uma das primeiras a ter um disquite no começo do século XX. E em Salvador, ela exerceu o magistério de canto, de piano e é onde está também grande parte de sua obra. Compôs balsas, tangos, habaneiras, teatro musical e um fato raro, ela também regia. Seu estilo revela uma grande influência de Chopin e de Liszt, com bastantes oitavas, arpejos rápidos, demonstrações de virtuosismo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A última parte temos duas peças de Francisca Aquino, uma querida colega que eu tive a oportunidade de conhecer na Escola de Música aqui de Brasília. Francisca era pianista, erudita, popular, arranjadora, compositora, criou uma editora de música para publicar suas peças juntamente com seu marido Ricardo Vasconcelos. E tem uma extensa carreira como camerista, um duo de flauta, que ela gravou um CD também, com um duo de contrabaixo com seu esposo. E, infelizmente, ela nos deixou em 2019 num trágico acidente de carro. Vamos ouvir duas peças dela. Santa Tereza é um bairro do Rio de Janeiro que Francisca gostava muito de ficar, de se inspirar para compor, para fazer arranjos. Então, essa peça de caráter popular urbano evoca muito a escrita de Seresta, com baixos cantantes e uma rítmica também bem característica. Santa Tereza é um bairro do Rio de Janeiro. Santa Tereza é um bairro do Rio de Janeiro. Santa Tereza é um bairro do Rio de Janeiro. Santa Tereza é um bairro do Rio de Janeiro. Amém. 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 O Gosto de Brasil é um baião que explora essa cultura musical do Nordeste do Brasil, em que geralmente é tocado com uma azabumba, uma sanfona e um tributo. O Gosto de Brasil é um triângulo. Possui característica rítmica bem forte, uma escrita também modal. Justamente para facilitar o acesso dessa peça a vários instrumentistas, a Francisca fez arranjo dela para vários tipos de instrumento. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto